Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste domingo, dia do Senhor Iniciamos mais um programa Boa noite, meu Jesus E com o Salmo 17 rezamos Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E elevei o meu clamor para o meu Deus De seu templo, ele escutou a minha voz E chegou a seus ouvidos o meu grito Invocamos ao Senhor ao final desta noite E mesmo que passemos pelas angústias desta vida O nosso coração espera nele Nós confiamos que ele ouve a nossa voz E nos concede tudo aquilo que é necessário Para a nossa salvação Que o nosso coração, unido ao coração de Jesus Inicie esta oração confiante Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo, dia do Senhor Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Versículos de 5 a 7 No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém Os seus chefes, os anciãos e os escribas Estavam presentes o sumo sacerdote Anás E também Caifás, João, Alexandre E todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote Fizeram Pedro e João comparecer diante deles E os interrogaram Com que poder, ou em qual nome, vós fizestes isso? Palavra do Senhor Graças a Deus No trecho que ouvimos Nós temos Pedro e João, apóstolos de Jesus Que passaram a noite na prisão Esperando o amanhecer do próximo dia Em que o Sinédrio Ou seja, aquele órgão que compunha Os grandes chefes do povo judeu Entre eles, anciãos, escribas Estavam ali os sumo sacerdote E diante desta realidade Os apóstolos, eles precisam explicar A este órgão de governo Da religião judaica Como eles conseguiram Curar aquele homem Que era coxo de nascença Isto aconteceu À porta do templo E agora a notícia se espalhava E eles querem esclarecer Com qual poder Estes dois homens Conseguiram fazer Tal cura prodigiosa Que o povo ficou espantado É claro Nos próximos dias Nós vamos ver o desenrolar De tudo isto Mas nós já sabemos a resposta É a fé Na pessoa de Jesus E assim Nós olhamos para a nossa caminhada E descobrimos Que precisamos Crescer na fé Porém a nossa fé Ela não está pautada Apenas em milagres e prodígios Estes podem nos ajudar A crescer na fé Mas a nossa fé Ela existe Por causa da autoridade Do próprio Deus Que desceu do céu Se revelou Com tamanho poder Para nos salvar E por isso Nós cremos nele Que cada dia Saibamos crescer Na nossa fé E que o Espírito Santo Te ajude Nesta caminhada Te fortalecendo Mesmo Se as dificuldades Vierem Olhemos para a vida De Pedro e João Passaram a noite Na prisão Por causa de Jesus São tribulações São dificuldades Nós também passamos Mas somos fortalecidos Pelo poder de Cristo Façamos agora Ao final deste dia Nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho ajudado Meus irmãos Quando passam Por tribulações E dificuldades Quais pecados Cometi hoje E que agora Peço perdão E vos O Virgem Maria Dai-nos a bênção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo, unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito com Deus me levanto com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Amém Boa noite meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite meu Jesus Amém Amém Amém